A fala de um desqualificado, sem qualquer compromisso com a verdade e sem qualquer prova do que alega, não pode macular 30 anos de libada vida pública. Assim sendo, nada tenho a temer e adotarei por meio de meus advogados todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo o alegado, sempre em plena colaboração com as autoridades competentes. Estamos diante de alegações extremamente precárias, contraditórias e sem qualquer amparo fático.